Oi, mãe! Oi, mulher! Você tava aí? Hã? Você sabia que você tava aí? Tô, mulher, Mária, eu tô aqui desde cedo. Sabia, não. Fala, mulher, que a gente tem que tá bem, tá? Eu tô, por quê? Tô ótima. Tu tem certeza? Eu tenho. Vale, mulher, tá tão estranha. Agora deu, eu, ai, estranha. Estranha como? Mulher, o que dia? Acha que tem os teus cabelos que tá tão acabada? Mulher, abaixa essa blusa. Agora deu de tu querer andar com essas roupas, assim, todas deslechadas. Sério, o que que é isso? Ultimamente tá muito acabado. Olha só. Tu precisa urgente de um tratamento de pele, tirar a sobrancelha, arrumar teu cabelo. Mulher, essas tuas roupas, falando sério, viu? Eu sei que eu não sou a pessoa indicada pra te dar ali uma dica de beleza, né, mulher? Mas aí também já tá demais. Ô, besteira, que eu tô querendo fazer... Cadê aquelas unhas que tu botava em nome? Maria. Mulher. Eu tô tão cuidada assim. Tá. Não é pra tanto. Não é pra... Mulher tá muito deslechada ultimamente. Não faz mais unha. Não faz mais cabelo. Não sai mais pra comprar roupa. Andar aí com as... Olha só a roupa com buraco no suvaco, Sara. Mulher. Deus me lhe tá muito deslechada. Ah, Maria. Tudo bem que eu também não sou essas coisas da moda, mas também tu... Dessa vez tu bateu o recorde, viu? Com uma vizinha dessa quem precisa de menina. Ô, mulher, mas é sério? É pro teu bem. Meu Deus. Não é porque a pessoa é casada que vai andar de jeito aí não. Também tem que se arrumar. Maria. Você fala que eu tô tão deslechada desse jeito. Hum. Vou pensar que eu tava me achando bonitinha de jeito aqui. É. Mas se eu for parar pra pensar, né? Meu cabelinho que eu tinha chegado nesse estado mesmo não. Que acho. Minhas unhas também faziam tempo que eu não ficava do jeito que tá agora. Hum. É eu. A Dani tem razão. Eu tô precisando me cuidar mais um pouquinho, né? Me arrumar mais. É isso mesmo. Eu vou tirar uma horinha pra mim ir no salão. Eu vou marcar com a menina. Talvez eu consiga ir amanhã. Beleza de manhã. Porque aí eu me arrumo, fico bem bonita. E eu faço até uma sorpresinha pro meu marido, né? Mas eu faço uma mochazinha pra ele. E as unhas também vão ajeitar. É. Eu vou me arrumar. Tem razão. Maria. Uma pessoa tinha chegado pra mim e dito o que a Dani disse hoje pra mim. E o pior é que a gente sente que é verdade. Hum. Mas vale uma verdade bendita porque eu mentira bem contada, né? Hum. Maria. E chegando, eu fiquei pensando. Será que eu peguei pesado com a Sara, hein? Mas nada, né? Por bem dela, né? É melhor eu falar a verdade mesmo que dou pra ela se arrumar do que eu fiquei elogiando sendo que é tudo mentira. Pronto. Olha aí, rapaz. Que bom foi comigo. Agora sim. Quero ver os outros ainda ficarem ainda dizendo que eu tô mal cuidada, que eu tô desleixada comigo mesmo, que eu não me cuido mais. Hum. Quero ver a cara do guerreiro quando me vê também. Toda arrumadão, com o cabelo arrumadão desse jeito. Ele só com o fumado na minha vida toda copiada. Agora eu quero ver. Mas vai ser a reação dele quando ele me vê assim. Toda bonita. Hum. Vou fazer uma... Vou fazer uma fezinha ainda com o meu marido aí. Passar na tela de uma surpresa. Agora sim. Deixa eu ir pra casa, né? Só esperar a reação dele. Nossa, aonde a gente achou que essa mulher deu o que eu ligo? Ela não atende. Como é que a pessoa sai de casa? Eu nem tava em casa. Ela sai num ano. A gente deixa nem algum recado pra dizer pra onde foi. A gente liga, a pessoa não atende. Ô, meu Deus. Não sei pra que a pessoa quer celular, não. Será que essa mulher foi resolver alguma coisa de importante que eu tô sabendo? Ô, meu pai. Ô, dona Sara. Minha filha, por favor, minha filha. Atende o diacho desse celular. Porque se você não atendeu o diacho desse celular, não sei pra que você quer celular. Onde foi que você foi? Onde é que você tá? Ô, meu Deus do céu. Esse alumínio não atende esse troço. Não sei como é que a pessoa... Como é que a pessoa sai desse jeito aí. E pior que eu não sei nem que... Ô, meu pai do céu. Eu tô todo sem plano hoje, né? Até que enfim... Minha filha, o que é que você tá fazendo? Pra onde foi que você foi, homem? Que pelas horas que eu cheguei e você não tá em casa... Eu fui lá na rua, meu amor. Fazer o quê? Só me preparar uma surpresa pra você. Minha filha, pois que surpresa é essa? Que é uma surpresa de demora, foi? Ah, amor. Você tem certeza que eu só não tava vendo nada de diferente em mim? Minha filha, tirando até a demora que você fez agora por cair... Não sei nem quanto tempo faz já... Tirando e sair... Outra surpresa, minha filha. Não sei qual não, viu? Tá vendo nada de diferente em mim, Vieta? A mesma cara de sempre. Tu é cego, é? Tu não tá vendo não que eu peguei e ajeitei meu cabelo... Que eu tava ajeitando meu cabelo no salão... Pra me arrumar pra ti... Porque ele tava dizendo que eu não tava me cuidando muito bem... Eu peguei e fui me cuidar... Fui me arrumar pra não ficar bonita... Pra não fazer uma surpresa pra ti... E é isso que eu ganho em troca? Tu não enxerga não? Tu é cego, por acaso, é? Arrumar uns óculos de fundo de garrafa... Pra ver se tu enxerga melhor. Agora eu tenho. Tudo isso por causa de um cabelo? Não. Tudo isso por causa de um cabelo. Não, meu amor. Tudo isso porque eu tenho um marido em casa... Que não serve de nada. Nem pra olhar pra mulher dele que ele tem... Não serve. Aí no dia que tu pega e tu pega... Não pega de uma ganha na tua cabeça... Tu vai achar ruim. Ô, besteira. Tudo por causa de um cabelo. Agora eu vi coisa. Agora tudo que ela faz... Eu tenho que tá ali no ponto... Pra eu me saber o que foi que ela fez. Minha filha, eu tenho mais o que fazer... Do que eu ficar perdendo meu tempo aí... Eu me servo nos outros, homem. Fala sério. Que é isso? Ei, irmão. Aproveita que você fez... Chegou aí? Faz pelo menos um arroz aí... Que a cadeia já só... Ela já passou. Se você quiser que você faça... Você não tá brincado? Isso não foi só o que eu não quis. Também você já é ignorância dessa mulher, viu? Meu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.